Mais potência, mais economia. Dê um upgrade no motor do seu carro SFI Chips. Link na descrição. Você tem o Paquetá, você tem o Vinícius Júnior, você tem... Alguns. Você tem o Felipe Coutinho, todos esses foram molequinhos ali, o Neymar. Mas já era muito absurdo mesmo, sendo da base. Mas calma aí, calma aí, vai numa base, eu te desafio, vai no Palmeiras, tá? Vai no Palmeiras hoje. Se você for na categoria sub-20 e não tiverem 10 moleques com a bolsinha da Louis Vuitton embaixo do braço, eu mudo de nome. É mesmo? Eu mudo de nome. Eu mudo com você. É isso. Já tem 10 com a bolsinha da Louis Vuitton? Já tem? Eu acho que tem muito mais. Pode ser até falsificada, mas tem. É, é. Sabe qual é o negócio? Tá nessa, tá nessa. Virou aquele negócio do cara já ser estrela e rico. Exatamente. Esses moleques, cara, se ele tem a multa recisória alta, ele já ganha um salário alto. Porque é compatível. Quanto ganha o moleque da base aí, pra promessa? Ó, esses moleques promessas do Palmeiras que ganharam a copinha. Não, 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 sem ser o Hendrick. Ganharam a copinha. Ó, tem moleque ali que ganha 80 mil mês. Fácil. No sub o quê? Sub-20. Sub-20? Tem. Porque tem moleque ali que já tem a multa recisória, já tem contrato profissional. E que tem a multa de 30 milhões de euros. Ele tem que ter um salário alto. Tem que ser compatível com a multa, pela regra. Então, vai ter moleque ali que ganha 60, que ganha 80. E esses moleques, eles não pensam, vou guardar meu dinheiro. Não. Ganhei 60 mil. Não, os caras, o relógio. Os caras pensou. Os caras pensou. Mas é, e é o que eu te falo. Esses moleques, eles ficam com muita marra muito cedo. Você vê sempre o mesmo estilo. O jogador tem todos os mesmos estilos, né? Mas o profissional. Agora, agora é o moleque com aqueles Nikes, né, novos, de cano alto, pá. Bolsa Louis Vuitton, boné. Fonezinho. Fone da Rint, da Beats. Porra, o moleque tinha que estar ali, humildizaço, buscando algum... Mas não, já é quase um profissional. Eu acho que isso atrapalha. Eu acho, mas não tem o que fazer, porque o clube tem que dar um salário alto, porque ele precisa vender caro mais pra frente. É o mercado. Ele olha os topzera. Pô, você não viu um dia que o Neymar chegou num jogo da Copa, que desce do busão, com aquele fone da Apple, Apple Air Max Power. Aquele quadradão grandão. Folhada Ouro com o Neymar Júnior. Claro, ele tá vendendo ali, ele tá fazendo publicidade. Não, mas porra, você acha que o moleque vê isso... Ele tá fazendo negócio. Não, não faz negócio. Não vende esse fone. Não, ele deve mandar, deve ter uma série especial aqui. É ou não, não tem. Opa. Isso é um negócio que você manda fazer, uma empresa faz pra você. É. Folhada Ouro. Aí a pessoa quer saber qual é a empresa que faz o que eu também quero. É negócio, cara. Sim, mas quanto custa o fone? Sei lá. 16 mil dólares. O fone? É. Mas pra Neymar isso é dinheiro de... Por isso que eu tô falando. Mano, o moleque vê isso, o moleque vê o relógio, o moleque vê o tênis, ele já quer, velho. Olha, vou te contar uma história de jogador que é muito louca. Muito amigo meu, não vou falar nome, óbvio, jogava lá fora. E o time dele... Meu irmão, é surreal. Esses caras, eles não tocam no salário. Porque eles ganham bicho em dinheiro em muitos clubes. Já teve bicho de ganhar... Ainda tem isso, ainda. Claro. Lógico. Já teve bicho de ganhar 120 mil dólares. Pega nela. Dinheiro, numa caixa. Uma maletinha. Pá, toma. Aí, tava na minha casa, no Rio, ele foi pra Sapéria lá e tal, a gente ia sair. A gente ia pro Barra Music. Porra. Era ruim. Lá depois, quase na porra da... Era ruim, mas era um evento... Quase na cidade de Deus, pô. Mas era um evento bom no Barra Music. Era ruim. Barra Music era ruim. Aí, ele botou um relógio. Tipo, você não tem ideia do relógio. É. Todo folheado, a diamante, marca boa, aquelas marca caras. Rolex. Não, tem relógio que o Rolex tá ficho. E eu falei, vem cá. Tira essa porra, irmão. E eu falo a real. Assim, tira essa porra. Ele tá maluco, tá dentro da salto pra caralho na Avenida das Américas, irmão. Ele vai cortar seu braço pra levar o relógio. Ele vai falar, tu vai botar essa porra pra ir pro Barra Music, você tá maluco. Aí ele, não, tá, 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 tá. Aí ele acabou tirando. Aí eu falei, irmão, quanto é que custou essa porra? 120 mil dólares. Aí então, você vê. Aí tu fala, caralho. É tipo assim, é surreal. É outra... É surreal. É outra dimensão. É outro patamar. E aí, o que que eles fazem muitas vezes? Como eles ganham muito em dinheiro, não pode trazer, compra a joia, que é uma coisa que não perde valor, que ele pode. Aí ele pode vir pro Brasil, relógio, tal. É meu. Anel, corrente. É. É muito dinheiro, cara. Por isso que eu falo, é difícil não deslumbrar. É difícil pra caralho. Eu deslumbraria. Eu também. Eu já tô avisando logo. Eu deslumbraria. Mas eu também. Eu não seria escroto. Que é o que eu falo. Não. Tem jogador que é marrento escroto, que não tira quanto pros outros. Se eu ostentar? Se eu ostentar? Não, eu não ia ostentar, mas eu ia querer pegar todo mundo. Ia querer fazer festa. Eu ia querer estar na melhor festa, lógico. É isso. É legal, porra. Todo mundo já viveu essa porra. É um camarote tão bacana, cheio de bebida, cheio de mulherada, lógico. Quem quer ter os parça? Quem não quer ter os parça? Quem quer esse? Quem quer ter os parça?